Se eu não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Eu vou só contar dois exemplos. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC, ele quer sacanagem. O Manu Tubá, ele quer sacanagem.